ORAÇÃO DA MANHÃ E você que terá acesso a este vídeo em outro horário do dia, é bom tê-los aqui juntamente comigo para meditarmos na Palavra de Deus e também orarmos juntos o que nós intitulamos como a ORAÇÃO DA FÉ. Sem mais delongas, primeiramente, antes de lermos os salmos de hoje, eu quero pedir que você que não é inscrito no nosso canal, faça agora mesmo a sua inscrição, deixe um joinha neste vídeo, um comentário da importância que tem sido esses momentos para você e também compartilhe nos grupos do WhatsApp com seus familiares, com seus amigos, certamente você não vai se arrepender e muitas pessoas serão agradecidas por esta mensagem e por esta oração. Aliás, o tempo em que nós estamos vivenciando não há nada melhor do que recebermos uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, que está contida na Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Vamos para o texto sagrado de hoje? Nosso salmo de hoje é o salmo de número 48 e nós estaremos lendo apenas quatro versículos destes salmos e refletindo em algo que o Senhor colocou no meu coração. Salmos 48, versículo 1º diz assim, Versículo 8, Você percebeu que de alguns salmos para cá, Mudou-se a linguagem, o conteúdo do poema ou do cântico? Porque também mudou, mudaram ou mudou o seu autor ou mudaram os seus autores. O salmo 48 não é de autoria davídica. O salmo 48 é um cântico. É o salmo para os filhos de Corá. Em algumas Bíblias, o título deste salmo, ou a epígrafe, como alguns teólogos pronunciam, está na minha Bíblia que estou utilizando a beleza e os privilégios de Sião. Quando a Bíblia fala de Sião, a Bíblia está se referindo a Jerusalém. A Bíblia está se referindo a terra prometida que Deus confiou aos filhos de Israel depois da saída da escravidão ou escravizão do Egito e também a peregrinação, ou os 40 anos que o povo permaneceu no deserto. E tendo chegado na terra de Canaã, eles conquistaram algumas terras, algumas regiões, algumas cidades e dentre estas está a terra que nós chamamos, que a Bíblia chama, melhor dizendo, de Sião. E é em Sião que habita a cidade de Jerusalém, que foi palco de grandes e poderosas manifestações de Deus após o rei Davi, sucessor de Saúl, ele ter então estabelecido Jerusalém como a cidade de Deus. É interessante nós conhecermos a história, as histórias narradas na Bíblia Sagrada. E fica aqui um convite para você que ainda não leu o Antigo Testamento como um todo, eu lhe aconselho a fazer uma leitura e um estudo minucioso dentro das tuas possibilidades. Pastor Marcos, eu não tenho leitura boa. Pastor Marcos, a minha vista não ajuda muito. Eu acho as letras da Bíblia muito miúdas, muito pequenas, e eu não consigo ler como deveria. Fica aqui um conselho. Existem Bíblias em áudio, existem aplicativos da Bíblia Sagrada, que você pode, além de ler, ouvir também. Existem estudos sadios, bíblicos, teocêntricos, ou seja, é Deus centralizado nos estudos, cristocêntricos, e se você puder acessar estes conteúdos, seja por meio do YouTube ou de outras plataformas, certamente você estará adquirindo conhecimento estudando a Palavra de Deus. Isso vai ser de extrema importância para a tua vida espiritual e para o teu conhecimento acerca de Deus, acerca de Jesus, acerca do Espírito Santo e das obras que o Senhor tem proporcionado para a humanidade. E este Salmos 48, ele traz estes versículos que lemos, algo muito importante e que eu quero compartilhar com você neste momento. Inclusive nós lemos uma palavrinha aqui, na minha tradução que estou usando, versículo número 2, quando o salmista escreve formoso de sítio. Esta palavra sítio é uma palavra que foi traduzida para o português, mas que também significa elevação. No hebraico, literalmente, a palavra que originou a tradução para o português de sítio, significa elevação. Então seria mais ou menos assim que ficaria o texto, formoso de elevação e alegria, só para os irmãos entenderem melhor. Mas nós encontramos aqui no versículo 2, o salmista fazendo menção de uma cidade e também fazendo menção do grande rei. Então nós encontramos aqui o salmista afirmando sobre uma cidade e ele vai falar sobre esta cidade mais à frente no versículo 8 que lemos e ele fala também do grande rei, que também vai ser mencionado mais à frente em outro versículo aqui no salmo de número 48. E eu quero, nesta reflexão, trazer uma informação importantíssima das Sagradas Escrituras concernente esta cidade e também do grande rei. Vamos entender o texto rapidamente dentro de outros textos da Bíblia Sagrada. Quando o texto está falando a cidade do grande rei, está fazendo referência à cidade de Jerusalém. Vou repetir. Quando lemos aqui o versículo número 2, falando a respeito da cidade do grande rei, está fazendo referência ou referindo-se à cidade de Jerusalém. Pastor, prova na Bíblia, Mateus, capítulo 5, versículos 34 e 35. Quando Jesus vai falar sobre a questão de não fazermos juramento em nome de Deus, e Jesus vai explicar o porquê nós não devemos jurar em nome de Deus. E no capítulo 5, versículo 34 de Mateus, está escrito assim. Eu, porém, vos digo, Jesus dizendo, que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, versículo 35, e nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés. Ou seja, a terra é o escabelo ou estrado, em algumas tradições, dos pés de Deus. E aí ele vai continuar dizendo, também nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Então o próprio Jesus, ele vai afirmar que a cidade do grande rei, que foi mencionada pelo salmista no Salmos 48, versículo 2, está fazendo referência à cidade de Jerusalém. E olha, a preciosidade do texto que nós lemos hoje, traz para nós, na manhã desta sexta-feira. A cidade do nosso Deus, significa estar dizendo a cidade do grande, do grande rei. Fazendo referência à Jerusalém, como já disse, ela será, esta cidade, escute isso aqui, é profético, Esta cidade será estabelecida para sempre. Está escrito no versículo 8 que lemos, a parte B, Deus a confirmará para sempre. Confirmará o quê? A cidade do grande rei, Jerusalém. Aquilo que Deus começou no Antigo Testamento, Ele completará na Nova Jerusalém, no fim dos tempos. E eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte, por que Deus confirmará a cidade de Jerusalém para sempre? Porque Deus disse que nesta cidade, Ele habitaria para sempre, permaneceria a sua glória ali. Não se ausentaria o olhar de Deus, na cidade, da cidade de Jerusalém, porque o templo estava estabelecido lá. Agora, venhamos e convenhamos, se o texto apresenta para nós um Deus que começa algo e termina, eu quero aplicar algo para o teu coração em nome de Jesus. Para você que achou que Deus, ou que estava achando que Deus parou de trabalhar na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu ministério, na sua vida espiritual, ouça o que a palavra de Deus está dizendo, aplicando para o meu e para o teu coração. Deus não trabalha pela metade. Tudo o que Ele começa, Ele termina. Pastor, tem um versículo no Novo Testamento? Claro que tem. A Bíblia diz, o escritor do apóstolo São Paulo, dirigindo a uma das suas cartas, que agora me fugiu à memória, Ele vai dizer o seguinte, aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoar, em algumas traduções diz, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Deus é um construtor perfeito, um edificador perfeito, que não trabalha pela metade. E recebe esta palavra em nome de Jesus neste momento? Deus vai completar a obra que Ele começou na sua vida. Só basta você dar lugar. Continuando aqui o texto de Salmos 48, agora o versículo de número 10 de Apocalipse, capítulo 21, diz o seguinte, e levou-me em espírito, o apóstolo João, na revelação do livro do Apocalipse, ele vai dizer o seguinte, e levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a grande cidade, a grande cidade. O que ele mostrou? A grande cidade. A Santa Jerusalém, que de Deus desce do céu, ou descia do céu. Então, não é a Jerusalém agora, é na região da Palestina. Agora, João está vendo por visão de Deus, por uma revelação, que há uma nova Jerusalém preparada por Deus, para aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor, fiéis a Cristo, até o fim ou até a morte. Apocalipse 2,10, aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos continuar aqui, para a gente encerrar esta parte da nossa reflexão. Quando lemos o versículo 14, e aqui a gente encerra a nossa reflexão, porque este Deus é o nosso Deus, para sempre, Ele será. Agora ele está falando. Primeiro ele fala que é, tempo presente. Aí a parte B do versículo 14, Salmos 48, o salmista muda a questão do tempo. E ele vai dizer, Ele será nosso guia até a morte. Esta expressão, Deus será nosso guia até a morte, Deus tem dado a certeza, escute isso aqui, Deus tem dado a certeza, que Ele será o guia constante e fiel, para aqueles que se entregam a Cristo, e vivem em fidelidade a Ele. Durante um período de tempo da vida? Não, durante toda a sua vida. Agora preste atenção, no momento da sua morte, você não estará sozinho, Deus estará com você. Há uma promessa, escrita pelo escritor aos hebreus, no capítulo 13, versículo 5, se não me foge a memória, o escritor aos hebreus diz o seguinte, Há uma promessa de Deus para aqueles que servem a Cristo? Cristo Jesus, após ressuscitar dentre os mortos, e antes de ser assunto aos céus, no pé do monte das oliveiras com os seus discípulos, a Bíblia diz que Jesus vai falar algo muito importante para os seus seguidores, e a palavra foi a seguinte, e eu estarei convosco todos os dias das vossas vidas até a consumação dos séculos. Deus faz uma promessa de estar conosco, de nos guiar enquanto nós estivermos com Ele. Que esta palavra faça diferença na sua vida, no seu dia, Deus precisa ser o nosso Deus para sempre. Deus não aceita que nós dividimos a glória dEle com outrem, ou seja, com outros deuses. Que o Senhor possa ser o seu Deus, que Ele possa ser o Deus da sua casa, que Ele possa permanecer sendo o Deus da sua história, porque Ele será o teu guia até a morte. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, na tua presença, nos colocamos em mais uma manhã de oração. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de meditar na sua palavra. A sua palavra é a verdade, verdade que liberta, que orienta, que cura, que transforma, que traz renovação para o nosso entendimento. Senhor, somos gratos a Ti, porque o Senhor nos permite levantar, respirar, estar vivos. E é possível que alguém tenha acesso a este conteúdo do canal, que esteja enfrentando momentos de enfermidade, até propriamente o Covid ou a Covid-19, trazendo sequelas, danos físicos ao Pai, e também psicológicos. E o meu pedido é que o Senhor alcance estas pessoas, dê a elas saúde, dê a elas o livramento de morte, e que eu possa contemplar elas restauradas para a glória e louvor do seu santo nome. Tu és o nosso Deus, o grande Deus de Jerusalém, o Deus de Israel. Obrigado, Senhor, por trazer esclarecimento e luz, ó Pai, acerca de alguns textos das Sagradas Escrituras, que por muito tempo nós tínhamos, ou até temos dificuldade de compreender, mas ninguém melhor do que o Teu Espírito Santo, para nos ensinar, na Bíblia, dentro da própria Bíblia, questões que muitas das vezes nós temos dificuldade de compreensão. Pedimos a Ti, aproveitando este momento, sabedoria, entendimento, discernimento, não nos deixe interpretar as Sagradas Escrituras de forma equivocada, de forma, ó Deus, humana simplesmente, de forma desonrosa, nos dê graça, nos dê força, nos dê sede por Tua Palavra. Senhor, que o Senhor seja o nosso Deus em todos os momentos, de manhã, de tarde, de noite, e enquanto repousarmos o sono merecido, ó Pai, que o Senhor permaneça sendo o nosso Deus, porque está escrito no Salmo 121, que Tu és o guarda de Israel, que não dorme nem tosqueneja. Senhor, seja o nosso Deus em todos os dias da nossa vida. Guarde o nosso coração, a nossa mente, não nos deixe ser levados por qualquer vento de rodas de doutrinas, não nos deixe, ó Deus, trair ao Senhor, servindo a outros deuses, confiando em outros nomes, ou em outras divindades. Pedimos a Ti em nome de Jesus, seja o Senhor o nosso Deus em todos os dias, em todos os momentos, e o Senhor também seja o nosso guia até a nossa morte, ou até o arrebatamento da igreja. Pai, abençoe o dia da Tua filha, do Teu filho, todos esses irmãos, que todos os dias têm sido fiéis juntamente comigo, aqui na oração da manhã, que eles sejam cobertos por Tua graça, que eles sejam abraçados e abençoados por Ti, e que permaneçam debaixo da nuvem da Tua glória, da presença do Teu Espírito Santo. Livra de todo o mal, Pai, repreenda toda a enfermidade, toda a seta maldita e maligna, e que os Teus filhos neste dia, vivam um dia de paz, um dia de prosperidade, em tudo aquilo que eles forem fazer. pedimos a Tua orientação, a Tua direção, em nome e para a glória de Teu Filho Jesus, nós assim Te pedimos, amém e graças a Deus, amém e graças a Deus. Estendemos um pouco a nossa reflexão de hoje, mas será normal, dependendo dos salmos, dependendo do versículo e do conteúdo a ser exposto, gastaremos um pouco mais de tempo para trazer o melhor esclarecimento, a melhor interpretação bíblica possível para vocês. Mas que bom que vocês têm tido paciência conosco, e eu tenho uma informação muito maravilhosa antes de nós encerrarmos este vídeo. Hoje, hoje, dia 18 de junho, sexta-feira, teremos o sorteio ao vivo, aqui no nosso canal, a partir das 21 horas, às 9 horas da noite, e eu espero você aqui, você que é inscrito, você que não é inscrito, o sorteio será válido para todo aquele que estiver presente na live, juntamente comigo, às 21 horas, ou seja, às 9 horas desta sexta-feira, então, eu espero você, vai ser uma noite de festa, e boa sorte para você que estará concorrendo ao livro de C.S. Lewis, aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Música 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 Música